O excesso de peso pode causar grandes danos ao pavimento e provocar a criação das conhecidas trilhas de rodas que prejudicam a segurança e controle de veículos leves como carros de passeio e especialmente as motocicletas E por conta desses problemas nas vias o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes tem realizado intensas fiscalizações no Piauí O DENIT tinha dos caminhões pesados cerca de 10% 10% vinham com sobrecarga Esse percentual foi aumentando e chegou agora no mês passado a incríveis 50% dos caminhões pesados com excesso de carga O que é que o DENIT fez? O que é que vinha fazendo antes? Ele vinha aplicando a multa por infração É uma infração grave porque quando o caminhão vem com excesso de peso ele causa vários danos Primeiro, dando as rodovias, as pontes e os viadutos que não foram projetados para aquela carga Causa afundamento da via, causa buracos Esses afundamentos, esses buracos podem vir a causar acidente e vai lá na ponta congestionar o setor de saúde e o gasto com a cura desse paciente e quando é morte, quando é vítima fatal normalmente a família entra contra o DENIT, contra a União para ser indenizada e via de regra ganha essa indenização Então o prejuízo é, além da vida humana, o prejuízo material que reduz muito a vida útil das nossas rodovias Somente nesse ano de 2023, 2.100 veículos foram autuados por excesso de peso A multa para esse tipo de infração varia de 200 a 10 mil reais Para essas fiscalizações, o DENIT está contando com apoio da Polícia Rodoviária Federal Essa fiscalização já é feita de forma individualizada tanto por nós como pelo DENIT O que a gente está agora é otimizando, juntando forças O DENIT como utiliza uma balança, que é uma balança terceirizada mas trabalha diariamente para o DENIT e a gente no dia a dia trabalha sem balança Então a gente juntou o nosso trabalho de 24 horas com o trabalho do tempo de operação da balança do DENIT para otimizar o recurso, tanto porque tudo são órgãos públicos Então o objetivo é o mesmo De acordo com o superintendente do DENIT está previsto para 2024 a implantação de duas novas balanças nas BRs 135 e 316 Essa balança era um sistema moderno São duas balanças, vai ser uma na BR 135 Por conta ali do Cerrado Piauiense que ele tem muito movimento de caminhões O DENIT está investindo muito recurso ali naquela na ampliação, no alargamento da BR 135 Por conta disso a gente tem que preservar esse patrimônio da União Será uma na BR 135 e uma aqui na BR 316 Como é que funciona? Ela é um pórtico fixo O caminhão passa por esse pórtico Tem uns sensores que medem a velocidade desse caminhão em movimento E se for detectado sobrecarga naquele veículo ele é direcionado para uma balança tradicional E é pesado, repesado E se ele tiver com excesso Então todo aquele procedimento Aplicar a multa e fazer com que o caminhoneiro faça o transbordo do excesso de carga